Minha vida que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparece nem sequer em meu olhar Vem, vem, amor, morar, sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor Escolheu meu coração pra seu abrigo E dele fez um rosarão em flor Minha vida que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparece nem sequer em meu olhar Vem, vem, amor, morar, sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor Escolheu meu coração pra seu abrigo E dele fez um rosarão em flor E dele fez um rosarão em flor